Música Estou pessoal aqui no sítio Baião, na localidade de Acha da Cruz. Escombros da casa de José Aristide Modesto e Jardilina Maria da Conceição, conhecida popularmente por Guia Maroca. E aqui eu quero registrar um acontecido nessa antiga residência. Um volante que passava por aqui, de Penegrino, Monte Negro, com sentido a cidade de São José de Belmonte, do Pernambuco. A volante que era para dar assistência às famílias e cobertura, fazia o contrário, muitas delas, não todas, mas essa foi uma que fez um saque a essa residência. Esse saque foi feito em outubro de 1922. Não só essa casa, como também, daqui a 100 metros, tem a casa de José de Manuel Pereira da Silva, também foi outra casa saqueada por essa volante. Para você ver a que ponto chegava, a volante era uma polícia da antiguidade, que ela tinha a obrigação de dar perseguição aos cangaceiros. Mas muitas delas também não só perseguiam o cangaceiro, perseguiam o cidadão de bem, que ao invés de dar segurança ao cidadão, ela também participava de saque. E essa daqui foi uma das casas que foi saqueada por Penegrino Monte Negro em outubro do ano de 1922. Olha aqui, pessoal. Também eu quero mostrar aqui, olha ali, é a antiga estrada do Vila Bela Cariri, estrada do Romeiro, também conhecida. E ela, aqui, era o sobe e desce de cangaceiros e volantes, beatos, romeiros, almorcreve, todo mundo que se deslocava. E Vila Bela, hoje Serra Talhada, ao Cariri, passava por essa estrada. É a antiga estrada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangasologia. E não esqueçam de ativar o sino para receber todas as nossas notificações. Cangasologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira. E não esqueçam de ativar o sino e não esqueçam de ativar o sino e não esqueçam de ativar o sino e não esqueçam de ativar o sino